Salve, salve, rapaziada! Estamos eu aqui de novo, começando mais um Jogando o videogame normalmente como pessoas comuns 51, uma boa ideia. É, e pra quem não sabe, esse aqui é um resumo do nosso mês, né, de maio de 2023. Então se você perdeu os 50 vídeos que eu postei esse mês aqui, não se preocupe que você vai pegar o resumo aqui da visão. E me desculpe se eu não tô segurando certinho, bonitinho assim, é que o meu pau de selfie sumiu bem na hora da gravação e meu tripé quebrou no meu último final de semana. Então, emoções fortes podemos sentir. E hoje eu vou mostrar pra vocês, né, não jogando normalmente como a gente tá sempre jogando, né, mas é falar um pouquinho do VGM Play, né, que são essas trilhas, são ROMs com trilhas sonoras de jogos de Mega Drive, né. E o interessante disso é que essas ROMs, elas funcionam em qualquer EverDrive, né, se alguém quiser baixar, tem uma aba exclusiva lá no Discord, o colecionador. Só ir lá, você consegue baixar, né, e tem várias, né, e essas VGM Play saiu umas ROMs novas, né. Mas falando um pouquinho do canal, esse mês a gente teve 235 mil visualizações, muitas delas foram por causa de short. Então, tipo, a média de 200 mil voltou por mês, só que os shorts estão aí, né. Tem short que dá bom, tem short que tá ruim, e resumindo elas por elas, todos dão ruim porque o short não dá nada. Mas a gente ainda tá nessa luta firme e forte, né. Esse mês foi um mês abençoado, né, graças a Deus, no nome de Jesus. E também a gente fez uma live maravilhosa, que foi a live Dia das Mães, jogando o Gold of War, né. Meus amigos e minha mãe, e meus irmãos, ele colou todo mundo na live do nada. Ah, caralho, minha mãe entrou com o especial carregado com o bolo, e o Calu finalizou essa live pelos inscritos, pai. Põe pelos inscritos no comentário, mano. E, mano, foi muito da hora. Essa live foi muito top. Foi só resenha, foi só resenha nessa live. Quem não viu, pega a visão. E eu fiz, tanto é que eu fiz um vídeo especial de 45 minutos com os melhores momentos. É, deu 45 minutos os melhores momentos. Ainda deu 45 minutos, porque a live teve 6 horas. Mas foi muito da hora, foi muito zoeira. Foi muito legal, né. É, sobre o rendimento do canal, esse mês também deu ruim, né. Acho que tá indo, o YouTube tá indo de cada vez de mal a pior. E a gente tá aqui ainda firme e forte, né. Não foi um mês esperado, como a gente esperava, mas deu pra sobreviver. E agradeço demais a todos os inscritos, que estão sempre ajudando a gente, sempre fortalecendo. O da hora desse VGM Play aqui, que dá pra você mudar a música. Mano, essa aqui é a música do Hister, Denses Levels. Essa daqui é uma das músicas mais tops do Mega Drive, na minha opinião. Uma das músicas que eu mais gosto, mano. E é muito show de bola. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas acho que deve estar ouvindo. Né. É que o áudio do Nomad é baixinho. Né, isso aí embaixo, né. Teve a revisão dessa tela, agora é uma tela IPS, né. Agradecimentos a Gamescare, Gamescare que arrumou esse Sega Nomad aqui pra mim. E agora tá voando, pai. Cê é maluco, né. Colecionador, fala sobre os novos itens. Bom, esse mês a gente teve poucos itens. Não teve poucos, não. Não teve item, né. Teve um item soberaníssimo. Um item mais top. Só pra vocês terem ideia, pra mim conseguir esse item, eu tive que vender um Sega CD, um 32X e um Mega Drive. É, eu tive que desapegar de um desses consoles da minha coleção. Porque eu tinha três, né. E um tá quebrado, né. Um dos Megazord. Aí eu vendi um dos Megazord funcionando. E agora eu só tenho um Megazord funcionando. E aí... Mano, dá uma dor no coração quando você vê o negócio indo embora. Tipo... Mas enfim, é pra um algo muito maior. E aí chegou o item soberaníssimo. Soberaníssimo foi diferenciado no rolê. Que item que é esse, colecionador? Bom, que item que é, vocês vão ver a partir de amanhã. Né. Porque a caixa dele aberta tá ali no cantinho. É, caramba. É disso que a gente tá falando, né. E... E o que que aconteceu? Mano... Esse item tá dando um trabalho, pá. Esse item aí tá diferenciado no rolê. Eu não tô conseguindo me adaptar às consequências que ele está me trazendo. Mas eu não quero dar spoiler nem do que que é. Nem do que que ele faz. Mas... Eu tive que abrir mão de um filho. Pra mim conseguir ele. Então... Se valeu a pena, eu não sei. Ainda tá em processo. O item já tá comigo, mas já tá em processo. Não vou mostrar ele nesse vídeo. Porque senão vocês vão ficar tudo emocionados aí. Né. Então... Deixa pro unboxing de amanhã. Outra coisa... É... É... É sobre os eventos. Esse mês foi o... Esse mês eu folguei dois sábados. Teve dois sábados desse ano que eu não fiz live. É. E olha que a gente tá aqui, ó. Todos os sábados na bala aqui, ó. Emocionados. Gravando vídeo e live. E aí eu fui lá pro Retro Games do Vale do Paraíba. Um abraço pro Alexandre Bastos aí. Mutação Game aí. Tamo junto. Tio Céus também. O Leandro Valina. Né. Que carregou meu corpo. O Hugão. Salve Hugo. O Tranca também. Né. É... Todos os borrachos emocionados. Que tava lá junto comigo e... E só tenho a agradecer. Foi um evento muito top. Né. E... Mano. Foi muito louco. Né. Saiu o vídeo no canal. Conheci o Dani Games lá. O Borracha inscrito lá. Emocionado lá. Ficou. Conheceu eu e o Hugo. Mano. Foi muito. Muita resenha, mano. Né. Um abraço pro Gambi também. Salve Gambi aí. Não tá nem vendo essa porra aqui. Mas tudo bem. Salve Gambi. E... Foi um mês muito legal, mano. Né. E o outro sábado foi o aniversário do meu irmão. Eu fui lá. O aniversário dele. E... Só que não saiu o vídeo no canal. Mas eu fui lá no aniversário do meu irmão. Né. E aí os inscritos ficam tudo lutando aí, mano. Teve uma par de inscritos aí. Foi pro X-Video. Né. Outros nem... Sei lá o que aconteceu. Botaram a vida em perigo nesse sábado aí. Que eu fiquei offline, né. Mas todos os finais de semana estamos aqui. A gente soltou quase 60 vídeos esse mês. É... Saiu vídeo pra caramba. Tanto no meio-dia. 3h40. 6h. E 7h. E 7h15 live. Nós é ruim. O cabelo ajuda. A gente tá vivendo disso. Então a gente tá trabalhando, né. Então... As produções não param. Conteúdo tem. Né. E... A telinha LCD. Eu acho que ela não... Eu postei o vídeo dela no mês passado. Né. As visualizações. Acho que o pessoal achou muito interessante a telinha LCD. Apesar de eu ter feito loucura junto com o Sega Nômade. Né. Eu achei muito foda. Né. Mas... Eu acho que é só eu que briso nessa doença. Né. Então... Respeita a minha doença. Pai. Você é maluco. É... Já falei das visualizações. Já falei do canal. Né. A primeira live que foi a sensacional. Eu tô segurando assim igual um cabaço. Porque antes de eu gravar. O meu pau de selfie sumiu. E o meu tripé ele quebrou. Nesse último final de semana. Então... Eu tô lutando. Rapaz. Tem meses que eu vou falar pra você. Parece que quando começa a quebrar as coisas. É um atrás do outro. Eu já tô segurando a câmera aqui com o dedo enrolado aqui. Tá ligado? É. Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver. Ah. Não vai dar pra ver. Não dá pra ver. Mas os dedos tá tudo enrolado aqui no negócio aqui. Pra já a câmera não cair também. Porque essa câmera aqui é cara. Né. Então... É... 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 É tenso. Salvamos quase 80 jogos. Né. Na nossa lista do desafio vem na vibe. Todos os meses a gente tá em busca. É... De salvar os 100 jogos. Né. Se tudo der certo esse ano. A gente passa dos 100 jogos. A gente começou a jogar o Spider-Man. É... Do Playstation 4. Teve uma galera que perguntou assim. Ah. Mas... Você joga aí o Spider... Você só joga jogo retrô. Se tem canal tem que evoluir. Tem que jogar jogo moderno. A gente jogou o Spider-Man. Tinha 60... Tinha 50 pessoas na live. É... Eu acho que não é bem por aí não. Meu público gosta mais do retrô. Né. Mas... Não dá nada. Tudo quanto é jogo bom a gente tá jogando. Tem gente que tem a mente pequenininha. Ainda tá presa no retrô. E não dá uma oportunidade pro novo. O novo é ótimo. Tudo que é novo assusta. Né. E... E a live do God of War foi muito louca. Só lembrando o César Henrique de Fortaleza. Se ele estiver me assistindo. Ele me deve 180 reais. Porque... Eu lembrei do God of War. E ele fez eu comprar o God of War novo. E eu não gostei. César, você me deve 180 reais. Se fode aí. Né. E... Essa live foi muito top, mano. Agora... É... Jogar o Spider-Man foi uma experiência nova pra mim. Né. O jogo é muito bom. Muito, mas muito bom mesmo, né. E foi um mês da cobertura da Sony. Né. A Sony anunciou os novos jogos. Novo Assassin's Creed. É... Novo Spider-Man. A trilogia do... Ai, caramba. Como é que é o nome lá? Do Metal Gear Solid. É... Entre outros jogos, né. Também vai sair o Warlock. Warlock não, caramba. O Silent Hill. Né. Vai sair... Mano, tem uns negócios muito da hora saindo. Mas a gente fez cobertura no canal. Né. Parte de retrô. Né. Acho que tem um joguinho ou outro independente. Que chegou até a passar batido. Mas esse mês eu não podia deixar de falar do Mega Man. Willy Wars. Não. T-Sec Wars. Que é o novo que saiu. Eu ia até gravar vídeo dele no canal. Mas tinha muita gente pedindo pra mim fazer isso. Mas eu já gravei vídeo dele. Há uns dois anos atrás. Né. Falando todos os procedimentos. Agora parece que os caras terminaram o Mega Man 4. Do T-Sec Wars. Né. E... Ficou muito bom. Né. E eu vi até... Teve até uns borrachos que salvou ele. Né. Mas eu mesmo não peguei. Porque eu não sou muito fã de Mega Man. Né. Mas esse aí foi um que eu não consegui passar. Já o quadro... É. O quadro... Quanto Custa. Eu vou fazer mais umas duas edições dele. Não tá dando o retorno que eu esperava. Né. Mas era um quadro que eu gostei pra caramba. Né. Mas não é eu que tenho que gostar. Né. Acho que é o público. Né. Mas eu gosto pra caramba do quadro Quanto Custa. Né. Nossos próximos quadros vai ser o... Quanto Custa um Dreamcast. E Quanto Custa um Sega Saturno. É... E eu tô aguardando o Borracha do canal. Agora esqueci o nome do canal do Borracha. Né. Saturniano. Puta. Agora esqueci. Esqueci o nome do cara e o nome do canal. Mas o Borracha mandei mensagem pra ele lá no Instagram. Ele não me respondeu ainda. Que eu quero fazer um collab com ele de Saturno. Borracha, esqueci seu nome. Me perdoa. Mas responde eu no Instagram. Confia. Né. E... E... E o mês foi bom. Né. Não foi um mês ruim. Né. A gente não conseguiu atingir algumas metas. Né. É. Fiquei muito frustrado aqui com algumas coisas pessoal. Não tô... Não tô triste. Eu acho que eu tô mais cansado mesmo. Né. Como eu expliquei no meu último vídeo de 100 dias. Né. E já passou dos 100 dias. Né. Os 100 dias ainda continuam andando. As atividades não param. Tô passando muito tempo nas edições. Né. Esse mês eu só saí esses dois sábados. Né. E a gente visitou também a loja do Portuga. A Super Anos 80. É. Tem vídeo no canal. Agradeço demais os borrachos aí que me recebeu por lá. É... O que mais? Eu sei que tem coisa que a gente esquece. Né. Mas enfim. Deus tá abençoando. E cada vez mais. E se você tá acompanhando até agora. Fique sabendo que assim que acabar esse vídeo. Vai ter live no canal. Pois na data de hoje ainda tem live. Né. Porque o mês ainda não acabou na data de hoje. Depois dessa data você que lute. Né. Mas não precisa lutar muito não. Porque eu vou deixar os cards na tela. Pra você ir acompanhando. É. A coleção não evoluiu muito. Né. E também deu uma pausa nas atividades. Né. E nós estamos focados mais no canal no YouTube. E eu só tenho a agradecer. Né. Hoje nós estamos com o mês assim. Eu gosto sempre de mostrar. É. Como que é. Como que tava o quarto. Né. Porque geralmente um ano depois. Eu pego a visão de como que tava. E finalmente nós arrumamos aquela bagunça. Pai. Favela venceu. Mano. Você é maluco. Bom. Últimos vídeos. Cards na tela. Muito obrigado. Foi um mês maravilhoso. É abençoado em nome de Jesus. Mês que vem vai ser um mês melhor ainda. Eu creio. Confio de alma. Se você assistiu esse vídeo. Até agora. E eu não joguei nada. É porque nós mexemos no VGM Play. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Digita a palavra pra mim. Nômade. Eu vou deixar um like. Um coraçãozinho. Valeu rapaziada. Deus abençoe. Põe no comentário. Final.